Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada. Confiram a seguir. Domingo é dia. Olha, até acendeu a luz. Domingo é dia de reality show. Frio com as forças tudo. Hoje eu vou fazer um penteado diferente, gente. Mas vai ser muito fora da caixa. Olha o Dioguito. Olha, eu já vou fazer um penteado muito diferente, Dioguito. Pera aí. Trabalhar de pantufa. Nunca fui triste. Uma faldinha vem semana que vem de pantufa. Já vim do cielo. Do Rob já tá. O quê? Semana passada o Floy foi de pantufa. Eu vou assim, ó. Nunca fui triste. Vou aqui na luz. quem que no canal de transmissão falou que era marrom? Olha a hora do croquete. Flávio. O Flávio não come. Eu fio só. O que que tu tem aí, Flávio? Nada. Bora, bora, minha gente. Gente, o intervalo acabou. Olha, eu gostei tanto desse brilho de hoje. Foi uma mistura de muitas coisas. Que amanhã eu posso trouxer. Chegando em casa. Gente, hoje tô chegando em casa mais cedo. Saí correndo. Porque meu carro chegou mais rápido. Mas também foi uma benção. Porque eu não sei. Eu acho que eu comi chocolate demais hoje. Mas tô muito enjoada. Sabe assim, um nó na barriga? Tô muito enjoada. E pensando que queria comer canja. Mas são 1h30 da manhã. Onde é que a misericordiosa vai achar uma canja? Não pô, né? A vontade fica pra amanhã. Mas enfim. Agora tirar todo esse rebocão. Passear com Cleide Maria. Porque a diva, certo, quer ir ao banheiro. E boa semana pra gente. Esse story foi quase um filme da Netflix. Falar em filme? Saudade de assistir um filme. Amo vocês. Bom dia. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.